Um Pai Que Despreza Crianças e velhos precisam de amor Sozinhos no mundo não serão ninguém O homem esquece que já foi criança E um dia será um velhinho também Jesus esteve na terra e nos ensinou Que uma família é feita de amor Mas suas lições estão esquecidas Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Crianças e velhos não são empecilhos São passos do homem na estrada da vida Também já mudaram o uso correto Dos orfanatos, também dos asilos Isso um dia foi feito somente Para pessoas sem pais e sem filhos Eu vejo crianças que os pais esqueceram Assim internadas em um orfanato Eu vejo velhinhos no asilo chorando Saudade e desprezo dos filhos ingratos Jesus esteve na terra e nos ensinou Que uma família é feita de amor Mas suas lições estão esquecidas Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Crianças e velhos não são empecilhos São passos do homem na estrada da vida Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Eu sei que é tão difícil ser pai e ser filho Obrigado.